de Renan Porto. O Tribunal Penal Internacional condenou nesta segunda-feira o ex-chefe de guerra congolês Bosco Taganda por crimes de guerra, crimes contra a humanidade e abusos cometidos em 2002 e em 2003. A corte considerou Taganda culpado por assassinatos, estupros, escravidão sexual e por ter liderado ataques internacionais contra civis. A sentença do juiz lembra que Taganda, conhecido como Terminator ou Exterminador, matou um padre e ordenou que meninas fossem estupradas, entre elas, uma de nove anos. A pena do congolês deve ser anunciada na próxima audiência. Os advogados de Taganda argumentam que ele tentava manter a ordem entre as tropas, punindo apenas aqueles que quebravam as regras. De acordo com a ONGs que monitoram a região, mais de 60 mil pessoas morreram desde o início da violência em 1999, em Ituri, a região onde operava o ex-general. A condenação de Taganda marcou uma vitória para os promotores do Tribunal Internacional, criado em 2002, para julgar crimes de guerra e crimes contra a humanidade.